Qual resposta você daria para alguém que falasse ah, eu gostaria de fazer AMBRA, mas eu acho que por ser via internet eu acho a mensalidade cara? O que você responderia para alguém que diz isso? Ah, eu recomendo AMBRA sempre para as pessoas. Quando alguém fala comigo assim, ah, quero fazer um mestrado, tudo eu sempre falo para checar AMBRA, porque eu acho que vale muito a pena. Se tratando assim de mestrados presenciais, tem uns que são bem mais caros e que eu não sei se oferecem tanto quanto a AMBRA em questão de conhecimento, sabe? E além da praticidade de ser EAD, né? E a AMBRA consegue oferecer muito, ainda oferecendo a praticidade do EAD. Então, eu acho maravilhoso, assim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí